Felipe do Jordão, se liga nessa Funk de favela, assim ó Favela do mesmo E o orgulho é gigante Eu amo cantar um funk Com os passato mutuá Segura essa bomba É a revelação do funk Que vai mandando um constante Eu cheguei pra ficar Eu sou de quebrada e nela Eu aprendi de tudo Vi os juros ter bons frutos E o errado se danar Já passei a peito E vi que um bom sujeito Não pode baixar a cabeça Tem que ter fé e lutar Eu tô fechado com os parceiros da hora Fico forte, sem demora Sempre com os pés no chão Levada a mostra E a letra é uma bomba Que destrava tua mente E acelera o coração E a visão é de que, meu parceiro? A visão é de cria De um bom pensador O pouco que ser Eu tô passando pra você Assim é, se o meu funk não é merda Segura a pancada bruta É tijolada na seta A visão é de cria De um bom pensador O pouco que ser Eu tô passando pra você Assim é, se o meu funk não é merda Segura a pancada bruta Isso é funk de favela Pega a visão Vário e mané Dizendo que é parceiro E quando tu vira as costas Diz que tu é mau sujeito Muito moleque pagando de 5, 7 E quando o bagulho endói Daça de cena igual o flash É, várias meninas querendo pagar de santa Quando tu menos espera Já pegou o bairro todo Primeiro dia se faz Já chama pra trans Se o menor não dá no couro Se tá espalhando para os outros É talarico Camuflado de amigo Cuidado a isé Pra tu não tomar umas pontas Maldito homem que confia no outro Tá escrito na bíblia E as ideias const A visão é de cria De um bom pensador O pouco que ser Eu tô passando pra você Assim é, se o meu funk não é merda Segura a pancada bruta É tijolada na seta A visão é de cria De um bom pensador O pouco que ser Eu tô passando pra vocês Assim é, se o meu funk não é merda Segura a pancada bruta Isso é funk de favela É nóis